Colheita do arroz no Rio Grande do Sul se aproxima do fim, mas as cotações seguem firmes. Sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brantalize. Os produtores gaúchos já acolheram oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e setenta hectares de arroz da safra dezenove e vinte, conforme levantamento desta semana da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz, representando noventa e quatro vírgula seis por cento da área total semeada no Rio Grande do Sul de novecentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e sete hectares. O consultor Vlamir Brantalize afirma que normalmente fim de colheita representa baixa nas cotações do arroz, mas isso não ocorre por causa da alta demanda. Com relação ao mercado de arroz, nós temos a safra gaúcha aí chegando ao final, mais de noventa e sete por cento colhidos, os números finais da produção é um pouco maior do que a expectativa inicial, perto de oito milhões de toneladas devendo ser a colheita gaúcha, a projeção inicial eram sete milhões e meio, mas o clima veio favorecendo na reta final e a produtividade melhorou. Então, esse é o quadro. Normalmente estaria num momento de pressão de baixa nas cotações, mas isso não está ocorrendo, porque a demanda interna segue muito forte. Então, muita demanda do arroz com apoio dos programas sociais do governo, com apoio da Corona Voucher, os seiscentos reais em três parcelas, que dá mil e oitocentos reais em três meses para o consumidor comprar alimentos, e com isso muita demanda de arroz junto ao varejo também. Tem os varejistas aí com muita promoção de arroz, que vai desde os doze aos quinze reais, e as marcas nobres aí dos dezessete aos vinte e quatro reais nas gôndolas, e muita venda de arroz da indústria para o varejo, e do varejo para os consumidores devendo seguir forte nos próximos dias. Então, boa demanda do segmento do arroz, favorecendo a indústria e o produtor, que o produtor gaúcho vendo nesse momento a níveis de cinquenta e cinco, a sessenta reais a saca do arroz comercial, com grande pressão de compra. E também buscando novas exportações, com indicativos que na fronteira oeste devam negociar aí na exportação nessa semana, mais alguns volumes, na faixa de cinquenta e cinco reais e cinquenta, livre ao produtor, que deve fechar aí na exportação dessa semana de arroz aí pelo Porto do Rio Grande, com arroz lá na fronteira oeste, e também arroz próximo dos sessenta reais ali na faixa litorânea, para atender o bom mercado de exportação de arroz também. O mercado interno segue com o prador e vai continuar, e o mercado de exportação também bem aquecido, nesse é o quadro do arroz. E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã...